A Câmara aprovou o requerimento da vereadora Vera Saba para a realização aqui em Taubaté de uma audiência pública para discutir o projeto que tramita em Brasília para regulamentar o trabalho terceirizado. Na sessão do dia 29, Vera Saba conclamou a população e instituições a participarem do evento. E nós vamos convocar representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, vamos convocar os sindicalistas do país, da região, sindicalistas que atuam e representam os trabalhadores, representantes da confederação e federação, das centrais sindicais. Nós vamos convocar também representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, porque são órgãos que podem entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque compreendo que, nesse momento, uma aprovação de uma lei que causa um dano irreversível para os trabalhadores é uma afronta à nossa Constituição Federal. Vera Saba apresentou números sobre a realidade do trabalho terceirizado no Brasil, para reforçar o combate à aprovação do projeto que tramita em Brasília, que regulamenta este tipo de atividade. O trabalho escravo no país, de 10 maiores operações de resgate de trabalhadores, situação análoga de escravidão, quase 3 mil. De 3.553 casos envolvem empregados terceirizados. Mortes dos trabalhadores perderam a vida em 2013. No último levantamento do Diese, de 79 trabalhadores, 61 eram terceirizados. Na construção civil, de 135 trabalhadores mortos em acidentes de trabalho, 75 foram a óbitos. Desses trabalhadores, 75 trabalhadores eram terceirizados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto